Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que pra muitas mulheres pode ser muito complicado Um assunto muito delicado e que mexe muito com a autoestima, que é o corpo Eu vou mostrar pra vocês a minha total realidade, tá? Porque aqui neste canal trabalhamos com realidade, não sei se você já pode perceber Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha nos outros vídeos que você vai entender o que eu tô falando Então eu vim abrir hoje meu coração com vocês e falar de um assunto que eu recebo bastante mensagem no direct do Instagram É onde eu mais converso com vocês, é rede social que eu consigo mais me comunicar Então às vezes eu não consigo ler ou responder todos os comentários aqui do YouTube Que é uma plataforma um pouco mais complicadinha de você ficar vendo os comentários, principalmente pelo celular E minha vida ultimamente é um pouco corrida, né? Com um bebê de dois meses em casa Então eu tô... nem sempre eu tô com computador Então isso aqui é como eu consigo falar com vocês através do meu celular Então se você quer falar comigo, me manda uma mensagem no Instagram Que a probabilidade de eu te responder é muito maior do que aqui no YouTube Então vamos lá, eu recebo bastante mensagem de gente perguntando Como que tá sua recuperação, como que tá seu corpo, já voltou tudo ao normal Você já conseguiu recuperar o peso que você tava antes Então eu resolvi falar sobre isso aqui no canal E... não, gente Meu corpo não tá como antes A gravidez deixou marcas no meu corpo Provavelmente definitivas, né? Algumas a gente ainda consegue ali recuperar Mas... é uma coisa que faz parte Faz parte desse processo De gerar uma vida Obviamente seu corpo não vai voltar a ser exatamente como era antes Mas... em nenhum momento Assim... nem... nem por um milésimo de segundo eu me arrependo Eu acho que é um... é um preço que a gente paga Muito... como eu vou dizer isso Vale a pena É um preço muito pequeno por algo muito grande Que a gente recebe na nossa vida Que são os nossos filhos, né? Então... só pra contextualizar vocês Quando eu engravidei Eu tava pesando 71 quilos 70, 71 quilos por aí E isso já é acima do... do meu peso ideal Tá? O meu peso ideal Não é o peso de tabela Ah, você mede quanto E você tem que pesar tanto Não É... meu peso ideal É o peso que eu gosto De como o meu corpo fica Tá? Meu peso ideal são 65 quilos Eu meço 1,63 65 quilos é acima da média Digamos assim Mas... é o peso que eu gosto do meu corpo E eu sei que eu não vou pesar 50 Eu não vou pesar 55 Porque pro meu biotipo Isso é praticamente impossível Tá? Então eu sou uma pessoa que sempre teve perna grossa Eu sempre tive bunda grande Perna grossa, bunda grande Eu sou mais cheinha, sabe? Eu não sou aquele tipo de corpo esbelto O que eu gostaria porque eu acho lindo Eu acho lindo perna fina Eu acho elegante Mas eu não tenho perna fina E eu já aprendi a me aceitar assim Eu gosto do meu corpo assim Porque eu sei que eu sou assim E ponto final Não tem como mudar Então, como eu falei Quando eu engravidei Eu tava pesando 71 quilos E eu vou mostrar umas fotos pra vocês De biquíni Porque eu acho que de biquíni Fica mais fácil de poder ver, né? Obviamente hoje eu não estou de biquíni Mas eu vou mostrar pra vocês Minha foto de outubro do ano passado Quando eu fui pra Flórida Passear Eu não morava mais lá Eu já tava morando aqui Mas eu fui passear na Flórida Encontrar com a minha tia Meu tio e minha afiliada E meu corpo tava ok Não tava exatamente como eu queria que estivesse Eu queria estar um pouco mais magra Do que eu tava naquela época Mas lá eu tava pesando 69 quilos 68, 69 quilos Então como vocês podem ver nessa foto aqui Tá vendo? Minha perna continua grossa Eu tenho bastante bumbum, né? Tenho bunda grande E minha barriga Eu nunca fui de ter barriga Se a minha barriga começava a aparecer Eu via que eu tava já no limite Né? Eu já tava bem acima do meu peso Com 72, 73, 75 quilos A minha barriga já começava a aparecer Então dá pra ver que eu tenho muito pouca barriga Nessas fotos E eu tava nessa média de peso, tá? 68, 69, por aí E isso foi em outubro Eu engravidei No final de fevereiro Março Final de fevereiro Engravidei no final de fevereiro Então Foi um pouquinho depois, né? Outubro, novembro, dezembro, dezembro, dezembro e fevereiro Quatro meses depois eu engravidei Então O meu corpo hoje Hoje eu estou pesando 79 quilos Eu estou 10 quilos acima Disso aqui que vocês estão vendo Então obviamente meu corpo não está igual Né? Então Eu consegui perder 10 quilos Até agora A Melanie fez dois meses ontem Então tem dois meses que eu ganhei ela E eu perdi 10 quilos Dava pra perder mais? Óbvio que dava Óbvio Mas a gente tem que entender Que a gente não pode ficar se comparando com outras pessoas Então eu vejo, por exemplo Eu tenho duas amigas que tiveram filhos Esse ano E o corpo delas, gente Está praticamente Igual a antes, entendeu? Claro que tem algumas Algumas mudanças de tipo O quadril está um pouco mais largo e tal Mas Elas não tem barriga nenhuma Só que assim Eu não posso comparar o meu corpo com o corpo delas Elas sempre foram muito magrinhas Entendeu? O meu biotipo não é igual o delas O meu organismo não é igual o delas O meu metabolismo não é igual o delas Então eu não posso me comparar Gostaria de estar sem barriga nenhuma? Quem não gostaria? Né? Minhas queridas Gostaria Mas eu não fico me culpando Eu não fico me martilizando Eu não fico me cobrando isso Porque eu sei Que o meu corpo passou por um processo de criação Ele criou um serzinho aqui dentro Eu fiquei quase nove meses Ou nove meses Não sei Já perdi as contas Com minha filha aqui dentro Entendeu? Minha barriga ficou gigante Não tem como eu me cobrar agora Que minha barriga desapareça sim Não é assim que funciona Talvez pra você que tá assistindo Funcione assim Mas o seu metabolismo é diferente do meu E se pra você também não funcionou assim É normal Tudo bem Não precisa ficar se cobrando tanto Eu vou mostrar pra vocês agora Como que tá meu corpo atualmente Então eu estou Vocês vão ver as imagens a seguir, tá? Eu estou cheia de celulite E essas celulites Elas apareceram durante a gravidez Eu nunca tive tanta celulite assim Sempre tive celulite Mas não nessa proporção Então como vocês podem ver Minha perna tá com muita celulite Tanto na frente quanto atrás E isso apareceu lá pro quarto mês de gestação Mais ou menos, tá? Eu tive estrias Eu não tive estrias na barriga Mas eu tive estrias do lado E elas ainda estão vermelhas Então pode ser que elas saiam sim Mas pra isso eu tenho que tratar direitinho Passar creme e tal E eu sinceramente não faço isso Eu passo creme um dia Aí eu passo dois dias sem passar Aí no outro dia eu passo de novo Porque eu esqueço Gente, eu esqueço Eu tenho mil coisas pra fazer Se você não sabe Eu além de ser mãe e dona de casa e esposa Eu também trabalho aqui no YouTube Eu tenho uma empresa de redirecionamento de compras Eu recebo todas as compras Eu confiro, tiro foto, monto as caixas Peso, envio Além disso eu tenho mais de 50 alunos No meu curso de redirecionamento Então eu ensino pessoas a redirecionar Assim como eu Então assim, minha cabeça, gente Tá sempre a mil por hora Eu não vou lembrar de passar creme nas estrias Não vou Mal, mal tô lembrando de tomar meu anticoncepcional Então quem dirá passar creme nas estrias Não é mesmo? Então sim, eu tive estrias aí do lado Eu não tive estria em outro lugar Assim, próximo à barriga Mas eu tive estrias no seio E o seio também é outra coisa que precisamos falar aqui Eu atualmente estou ainda amamentando Porém, eu só produzo o leite do lado direito O meu peito do lado esquerdo secou completamente Eu tentei de tudo, tá? Eu oferecia os dois pra ela Na mesma quantidade, né? Sempre quando eu oferecia o peito esquerdo Eu oferecia o direito e vice-versa Eu ia intercalando Se ela começou a amamentar em um Eu oferecia o outro E depois na próxima amamentação Eu começava pelo outro E depois ia pro lado Pro outro lado Então eu fiz tudo direitinho Como as pessoas falam pra fazer Mas infelizmente o meu peito esquerdo secou Então o meu peito direito Como vocês podem ver Ele tá bem maior do que o peito esquerdo Então temos um peito maior que o outro Quando ela amamenta Essa diferença diminui um pouco Mas ainda assim Mesmo depois dela amamentar Meu seio ainda tá um maior que o outro Agora, como vocês estão vendo Ela acabou de mamar Ela acabou de mamar E vocês podem ver Que dá pra ver a diferença De um peito maior que o outro Então não sei se vai voltar depois Minhas amigas falam que voltam Que volta que depois fica tudo normal Quando o leite seca completamente Mas eu não sei se isso vai acontecer Então eu tive estrias só no peito direito No peito esquerdo As estrias que eu tenho Que são poucas São de quando eu coloquei a prótese de silicone Então ainda tem esse porém Eu tenho prótese de silicone Então por isso que meu peito fica tão cheio Quando ele tá cheio de leite Parece que é uma pedra, gente Ele fica duro, 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 duro Você não consegue enfiar a mão assim, sabe? Tipo enfiar o dedo assim Que aperta e vai um pouquinho assim pra dentro Não, parece osso Parece que você tá apertando o osso De tão duro que fica Então óbvio que ia dar estria Porque ele tá esticando A pele tá esticando demais, né? Então sim, temos estria no peito direito Agora vamos para os meus quartos Eu tenho quatro peitos agora Porque além desses dois aqui Eu tenho dois aqui do lado na axila Eu sempre tive isso Mas era muito menor Agora tá muito maior Mas também tem a questão do peso, né? Como eu tô nove, dez quilos acima Na verdade eu tô quinze quilos acima Do meu peso ideal Obviamente que a gente vai ter gorduras Em lugares que a gente não tinha antes Não é mesmo? Então sim, tenho essas duas coisinhas aqui Eu odeio colocar roupa de alcinha Porque fica parecendo Então eu praticamente não tenho roupas de alcinha Tá? Isso foi sempre, gente Eu sempre tive esse negócio aqui Sempre me incomodou Mas agora está mais do que o normal Meus braços também estão bem mais grossos Do que eles costumavam ser Sempre tive braço grosso Mesmo quando eu emagreço Claro que quanto mais magra eu tiver Menos grosso ele vai estar Não vou falar nem mais fino Menos grosso Porque eles sempre foram grossinhos assim E da minha mãe também Então é de família, tá? Mas atualmente ele está Mais do que o normal E tudo bem Tudo bem Ele vai voltar a ser um pouco menos grosso Quando eu perder uns quilinhos aí, né? Vale lembrar que minha festa de casamento É em fevereiro, né? Dia vinte e nove de fevereiro E eu tenho que entrar no meu vestido E eu não estou entrando no meu vestido ainda Na barriga entra Mas no peito não entra Eu tenho que emagrecer Para minhas costas afinar E aí eu consegui entrar no meu vestido Temos dois meses Para que isso aconteça Dois meses e um pouquinho aí Dois meses e... Sei lá Dez dias Agora vamos para a barriga Que eu acho que é o que todo mundo Fica querendo saber, né? Então minha barriga não voltou ainda Totalmente Como vocês podem ver Eu ainda tenho um pouquinho Minha barriga sempre foi Como eu mostrei na foto Eu nunca tive muita barriga Sempre fui mais fininha Nessa parte da cintura Sempre tive cintura fina Não tinha barriga Então essa parte ainda me incomoda Mas assim Nada que uma cinta não resolva Então quando eu vou sair Colocar uma roupa mais justinha assim Eu coloco uma cinta E tá tudo certo Eu não uso cinta todos os dias Tá? Tem gente que fala Ai, tem que usar Tem que usar Tem gente que fala Ai, não preciso usar Porque não faz diferença Não uso todos os dias Eu uso quando eu acho Que eu devo usar Então quando eu vou colocar Uma roupa mais justinha Eu uso a cinta Quando não vou colocar Uma roupa muito justa Quando não vai aparecer Eu não uso Porque, sinceramente Não é uma coisa muito confortável Minha mãe tá me ligando No meio do vídeo Chamada de vídeo Peraí Oi Tô gravando vídeo Ah, tá gravando vídeo Uhum Então depois eu ligo Tá, eu te li quando acabar Tá, tchau Tchau Inclusive, essa cinta Que eu uso É uma cinta De pós-operatório Que minha mãe usou Quando minha mãe fez A cirurgia dela Ups Tô largando Ela usou essa cinta Então ela trouxe pra mim E serve direitinho É o meu tamanho Bom, gente Acho que uma outra parte Assim Do nosso corpo Que sofre uma leve alteração São as partes baixas Não é mesmo? Por onde a criança sai Se você teve uma C-section Uma Cesariana Você não vai ter esse problema Mas se você teve parte normal Assim Eu acho que Agora Que já se passaram Dois meses Eu acho Eu acredito Que já voltou tudo ao normal Que já tá tudo igual Mas Quando a criança nasce A gente assusta, gente Porque o negócio Fica irreconhecível Entendeu? Fica Muito inchado Muito, muito inchado Muito dolorido E A gente acha que Nunca mais vai voltar ao normal Mas Volta ao normal Já voltou ao normal Acho que quando eu tava Mais ou menos com Umas Duas Três semanas Assim Já tinha Aparência Assim Sabe? Olhando assim De fora Já tava tudo normal Mas claro que Por dentro A gente ainda tá Voltando Tudo tá Recuperando Então Acho que Com seis semanas Que é quando a gente tem A consulta com o médico Pra garantir Que tá tudo Cicatrizado ali Tudo funcionando direitinho Acho que esse é o período Que a gente precisa Pra recuperar tudo por dentro Mas por fora Duas, três semanas Já Já voltou Já pode Ter uma vida Assim Normal Em questão de Não precisa mais Usar tanto Tanta proteção Ali Porque às vezes Até a calcinha O material da calcinha Pode machucar Porque a pele Ainda tá muito sensível Mas Depois de três semanas Tá tudo bem E Bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu comentário Aqui embaixo Conta um pouquinho Sobre como foi Essa experiência Pra você Porque apesar De não conseguir Responder Todos os comentários Eu leio Todos os comentários Então 24 horas depois De eu ter postado O vídeo Eu entro Em todos os comentários Coloco lá Por ordem De Ordem Cronológica E vou lendo Um por um Então eu vou adorar Ler o seu comentário Deixa aqui embaixo Pra mim Se você é novo Aqui no canal Se inscreve Assim toda vez que eu postar Um vídeo novo Você vai ficar sabendo E é bom que você fica aqui Pra acompanhar Nossa Nossa história Porque eu estou postando Vlogs Né Da minha Da minha semana Minha experiência Né Como mãe de primeira viagem Sozinha Aqui nos Estados Unidos Porque minha família Não mora aqui Minha mãe não tá aqui Minha mãe veio Ficou três semanas Mejando no Brasil Então sou só eu E meu marido A família dele também Mora em outro estado Muito longe daqui Então nós temos que Nos virar sozinhos E é uma aventura Então Sejam muito bem-vindos Ao canal Vocês que estão chegando agora Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo